Olhando assim Ela é gata, ela te faz de bobo E a cada vez que ela der Cê vai beber em dobro Alice, bobia, cê apaixona Alice, não freia, capota mesmo Alice, você empolgar Cê queima, larga, dá no beijo Alice, bobia, cê apaixona Alice, não freia, capota mesmo Alice, você empolgar Cê queima, larga, dá no beijo Alice, bobia, cê apaixona Olhando assim Cê acha que é inofensiva Nem parece que esse bem rode Sorriso branco e cabelo comprido Quase acabou comigo Por isso eu deixo um aviso Escuta um conselho de amigo Do tanto que ela é gata, ela te faz de bobo E a cada vez que ela der Cê vai beber em dobro Alice, bobia, cê apaixona Alice, não freia, capota mesmo Alice, você empolgar Cê queima, larga, dá no beijo Alice, bobia, cê apaixona Alice, não freia, capota mesmo Alice, você empolgar Cê queima, larga, dá no beijo Alice, bobia, cê apaixona Alice não freia, capota mesmo Alice, se você empolgar Cê queima a largada no beijo Alice bobeia, cê apaixona Alice não freia, capota mesmo Alice, se você empolgar Cê queima a largada no beijo Alice bobeia, cê apaixona Alice bobeia, cê apaixona